Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Vai me doma, doma, vai me doma, doma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Vai ne Brothers Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cadê sua gariba Vai me doma, doma Um mines é pra frente, pra frente, ombro e o cadê sua gariba Vai me doma, doma Um, dois, três, pula Vem e doma, doma Vai me doma, doma Vem e doma, doma Vem e doma, doma Vem e doma, doma Vem e doma, doma Tem babado não, nega, RM Silva